MrBeast, o maior youtuber do mundo, parou a internet essa semana com sua evolução de shape. Ele passou desse shape obeso pra esse shape aqui muito mais magro. Tudo isso em menos de um ano. E quando eu falo que o cara parou a internet, realmente o cara bugou geral. Nomes como Arnold, Jay Cutler, entre vários outros nomes da cena fitness lá da gringa, apoiaram a iniciativa e mudança de Jimmy Donaldson, conhecido como MrBeast. Bora juntos ver essa evolução monstra do cara. Fala aí, marombada! Suavidade, vídeo diferente por aqui, mas é um estilo de vídeo que eu pretendo manter. Então se você curtiu, já me dá aquela moral com aquele like pesadão. E se não é inscrito, já se inscreve aqui pra fortalecer. Se você não conhece MrBeast, você tá sem internet, meu mano. MrBeast é o maior canal pessoal do YouTube, com no momento 163 milhões de inscritos. E chegando a 28 bilhões de visualizações em seu canal. O nome do cara é Jimmy Donaldson. E ele tem vários vídeos com desafios, vídeos plantando árvores, limpando ilhas, dando dinheiro. O cara de fato é o rei do entretenimento no YouTube. Ele que alguns anos atrás tinha um shape ok, praticava basquete, mas com a correria do seu canal, rodando o mundo para gravar vídeos, alimentação totalmente desbalanceada, acabou ganhando uns bons quilos. E nesta semana ele ultrapassou a barreira do entretenimento, bugando também o mundo fitness. Mostrando esse antes e depois, que assustou a todos, na primeira foto temos um rapaz obeso, com aproximadamente 40% de IBF. Na segunda foto, já temos um rapaz muito mais magro, com o formato muscular de algumas áreas já dando as caras. Shape, que deve ali aproximadamente ter 20% de gordura corporal. Se liga aí na evolução do cara, velho. Olha como ele estava aqui antes, mais ou menos ali uns 10 meses atrás. Bastante gordura, está com tetinha aqui, barrigão, moleque, parecendo uma boia. Braço, aquele jeitão, né mano? Braço fino e barriga grande, moleque. Estava feio. A gente vê que realmente está com bastante gordura aqui no braço também. A gente não vê o desenho do ombro vindo para o braço. E aquela boirona na barriga, né? Tetinha já começando a ficar já caidinha em forma. E se liga a evolução do cara, mano, em 9 meses. Olha como o cara ficou, velho. Dando aquela segurada na birula para não escapar, né moleque? Está certo que ele não está com a musculatura totalmente marcada aqui, né? Porque a gente sabe que quando começa a perder gordura é difícil ganhar massa muscular. Mas já começou a marcar aqui o bracinho do mano. Olha a perna dele aqui, ó. Olha o vasto lateral vindo aqui, moleque. É, meu mano. Colução braba do Mr. Bicho, né? Ele está bem magrinho. Mas é aquele negócio, né? Que a gente que é do meio aí já conhece. Emagrecer, ganhar massa, perder gordura de novo, ganhar massa. Perder gordura e ganhar massa. E assim, parece que a gente ganhou aí mais um adepto do fisiculturismo, hein galera? Brabo demais o Mr. Beast, moleque. E se você aí está querendo meter o shape igual o Mr. Beast, corre lá na madrugão, usa o meu cupomn e garanta a sua suplementação do mês. O link está na descrição. E na legenda, Mr. Beast escreveu Um belo dia, acordei e percebi que estava obeso. Então, comecei a treinar pesado e andar 12.500 passos por dia. Ainda tenho um longo caminho até ficar no shape. Mas estou feliz com o meu progresso até agora. E na sequência, ele marcou ali seu coach. A foto já conta com mais de 4.600.000 likes. Muitos nomes famosos comentaram e apoiaram o cara. O faxineiro que levanta os pesos que viralizou na internet nos últimos meses, Vladimir comentou. Limpo, traduzindo ao pé da letra. Mas acredito que deve ser algum sinônimo de secando ou seco. Arnold Schwarzenegger burgou geral com um bracinho mandando um bíceps flexionado. Bonnie Coleman, outra lenda, também deu aquela moral. Yeah, buddy! Você está excelente. Flessing também deixou seu like pro cara. Dentre muitos outros influencers fitness espalhados pelo mundo, comentaram a evolução da fera MrBeast. MrBeast, em entrevista, comentou os motivos que fizeram ele tomar a decisão de mudar o shape. Ele disse, Eu e Eric, outro youtuber, assinamos um contrato onde treinaríamos todos os dias. E se não fizéssemos, faríamos uma tatuagem um do outro. Daquele jeitão que o cara gosta, movido por desafios. Eu teria um dia de folga, que faz parte do meu plano de treino. Então, às vezes, tenho alguns dias de descanso. Mas, na maior parte, nos últimos 310 dias, quase um ano, estamos treinando todos os dias e motivando uns aos outros. E tem sido incrível. Em outro trecho da entrevista, ele continuou. Tenho feito musculação religiosamente por 10 meses. Tenho treinador, 12 mil passos por dia, bom sono e boa dieta. E passei de obeso para magro. Eu tenho um grande respeito por pessoas musculosas. E isso leva uma eternidade para conquistar. E ele continuou. Eu estava tão focado no canal, e percebi que um dia eu estava tipo, eu não tenho treinado, ou cuidado de mim, ou algo do tipo. Desde então, eu passei a treinar, e só perdi gordura. É difícil ganhar músculos quando você está perdendo gordura. Mas tem sido divertido. E ele ali ainda continuou. Eu não sabia como iria fazer isso todo santo dia, porque temos tantas coisas para cuidar. Mas agora, isso virou realmente um hábito. É, marondada. Agora não tem desculpa, hein? Se até Mr. Beast, com sua vida totalmente desregrada, e uma máquina de fazer conteúdo, vem metendo shape, você aí vai ficar para trás? Mas e aí, agora falando sério, curtiu a evolução do cara? Mandou bem ou não mandou? Comenta aí. E se você aí chegou até aqui, curtiu o conteúdo, já me deixa aquele like, comenta o que você achou. Se inscreve se ainda não é inscrito. Te vejo no próximo, e um grande abraço, marombada.